Puxa R10 Tente entender que eu não sou mais aquele cara que sempre quebrava a cara e você só enganou Tente entender que nosso amor passou do tempo e você não tem sentimento Tudo acabou Olha que eu perco e te falei pra você não brincar comigo Meu coração de novo tá com medo de amar você Só me enganou Agora você que vive chorando Querendo, fingindo, se lamentando Outra vez, mais uma chance pra voltar pra mim Eu não quero, não vou cair no seu jogo Cansei, eu não vou mais sofrer de novo Agora você que vai chorar Tente entender que eu sou mais aquele cara que sempre quebrava a cara e você só enganou Tente entender que nosso amor passou do tempo e você não tem sentimento e agora tudo acabou Tente entender que eu sou mais aquele cara que sempre quebrava a cara e você só enganou Tente entender que nosso amor passou do tempo e você não tem sentimento e agora tudo acabou Quando é que eu bem te falei pra mano Meu coração de novo tá com medo de amar Só me enganou Agora você quer me chorando Querendo, pedindo, se lamentando Outra vez Eu não quero, não vou cair no seu jogo Eu sei, eu não vou mais sofrer de novo Agora você quer me chorar e fingir pra voltar Tente entender Eu não sou mais aquele cara que sempre quebrava a cara e você só enganou Tente entender Eu sou amor, passou do tempo, você não tem sentimento, agora tudo acabou Tente entender Eu sou mais aquele cara que sempre quebrava a cara e você só enganou Tente entender Eu sou amor, passou do tempo, você não tem sentimento, agora tudo acabou Eu sou amor, passou do tempo, você não tem sentimento, agora tudo acabou Você não tem sentimento, agora tudo acabou Não tem sentimento, agora tudo acabou Eu sou amor, passou do tempo, você não tem sentimento, agora tudo acabou Eu sou amor, passou do tempo, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei